A veterinária de ódio e animais Ah, semente de girassol! O lanche favorito de um ramster! Ei, volta aqui! Este arbusto espinhoso não vai me atrapalhar! Ah! Ó de animais grandes e pequenos! Na clínica veterinária cuidamos de todos! Olá! Você voltou logo! Põe a sua pata aqui! Agora, espere aí! Essas são minhas novas boas-vindas especiais! O que achou? O paciente prefere glitter! Parece que temos um paciente novo! Sim, o mod animal! Precisa de ajuda? Chamamos a Billy! A veterinária de ódio e animais Por aqui, por favor! Nós já conhecemos esse ódio animal! Odoscópio! Vamos! Metade rinoceronte, metade ramster! É o nosso amigo peludo ramster! E parece que se meteu em outro problema! Entendi! Bem, vamos ver como te ajudar! Deixa comigo! Eu sou uma gata unicórnio! Obrigada, Nova! Que rápido! Sim! É minha resolução de ano novo! Será ainda mais prestativa! E a minha resolução de ano novo é criar as boas-vindas perfeitas para os pacientes! Mesmo que tenham que tentar muito! Eu colocaria babar menos! Mas, tipo, é a sua resolução! O que é a sua solução? Resolução é quando tentamos fazer algo melhor que nunca no ano novo! Hum! Agora, vamos ver se conseguimos limpar as suas bochechas! Aham! Aí está! Pronto! Como se sente? Ah! Bem melhor! Valeu, Billy! Por nada! Mas vou logo avisando, ramster! Esse lenço pode doer um pouco! E no passado... A dor te deixa muito zangado! Nossa! Muito bem, ramster! Você nem ficou com raiva! Não! Decidi fazer minha própria resolução de ano novo! Não vou mais ficar zangado! Quem sabe assim eu não me machuque tanto! Ah! Ah! Isso é ótimo! Mas não seja duro consigo mesmo! Continue praticando até conseguir! Resoluções podem ser difíceis! Eu vou arrebentar com essa resolução! Ah! 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 Oops! Não, não! Tá tudo bem! Ah! Achim! Ah! Achim! 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 Ah! 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 O paciente prefere aquarelas! Ah! 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 O paciente prefere rock'n'roll Eu desisto! Eu tentei não ficar zangado, mas continuo vindo parar aqui Ei, espera aí! Eu só testei quatro boas-vindas especiais essa semana e eu planejei muito mais Mas, Rox, isso quer dizer que... Exato! Bramster, você não está vindo tanto aqui Então, eu tô melhorando? Sim! Eba! Uhul! Abraça em grupo! O paciente adora abraços! Nós salvamos todos os ódio animais em apuros! Graças a Blili vocês estarão sempre seguros! A PT Lirada de Ódio Animais Quanta beleza! Quanto estilo! Que elegância! Hum, uma pena eu não ter amigos aqui para apreciar como estão lindos Ainda mais no dia da ódio amizade Hum... Ou talvez eu tenha Aí! Você é a segunda flavélia mais bonita do rebanho! Hahaha! Peraí! Duas não contam como um rebanho? Bé! Vamos dar um jeito nisso! Agora sim! Um colírio para os olhos! Bé! Ai! Estou coberto por espinhos! Ai! Ih! Eu estou horroroso! Não! Nossa! Isso não parece bom! Está tudo bem por aqui? Ha! De jeito nenhum! Eu estou horrível! Entendido, Nova! Estamos a caminho! Rox! Rox! Feliz dia da ódio amizade, Billy! Hahaha! Feliz dia da ódio amizade, Rox! Mas temos que ir! Um ódio animal precisa da nossa ajuda! Que um ódio animal? Precisa de ajuda? Chamamos a Billy! Hahaha! A veterinária de ódio animais! Esse ódio animal precisa de atenção! A ódio ambulância é a solução! Billy! Você tem que me ajudar! É uma emergência bastante espinhosa! Nós já conhecemos esse ódio animal! Odoscópio! Vamos! Metade flamingo, metade ovelha! É o ódio animal Flavélia! Não se preocupe, Flavélia! Vamos te deixar limpo e sem espinhos! Pessoal, vamos colocar nosso amigo de pernas longas na ódio ambulância e vamos à clínica! Vinha por aqui, senhor! É esse aqui, Rox! Hahaha! Por aqui, senhor! Eu volto logo, meus amigos Flavélias! Cheio de saúde e mais lindo do que nunca! Uau! Eu tenho uma passarela! Sorria para as câmeras! Haha! Ah! Isso não sou eu, né? Me diga que não sou eu! Hahaha! Tá tudo bem, Flavélia! Já tratamos de ódio animais bem piores nessa clínica! Você está em boas mãos! Eu confio em você! Mas primeiro, vamos tratar desses espinhos! Nova! Deixa comigo! Eu sou uma gata unicórnio! Agora eu preciso que você fique bem paradinho! Não prometo nada! Ah! 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 Bem! Não foi tão ruim! Ah! Tá doendo! Tá doendo! Ah! Desculpe! Este anticéptico ajudará a mantê-lo limpo e a curar mais rápido! Tudo bem! Eu sou uma Flavélia valente! Respira fundo! Vamos! Você consegue! Agora, se você quiser passar para o nosso salão, Roxy e Nova vão limpar a sua lã! Aí sim! É disso que eu estou falando! Não! Não! Sem chance! Haha! Estou me sentindo incrível! Obrigado! Mal posso esperar para mostrar as árvores Flavélias! Ah! Por que você fez aquelas árvores Flavélias mesmo? Sabe! É dia da ódio-amizade! E eu não tinha amigos Flavélias! Então... Eu fiz alguns! Seus amigos não tem que ser apenas Flavélias! Você tem três amigos bem aqui! E gostamos bem mais de você do que aquele bando de árvores! Ah! Eu nem sei o que dizer! Esse é o melhor dia da ódio-amizade de todos! Hahaha! Ah! Eu esqueci de uma coisinha! Aqui está! Hahaha! Nós salvamos todos os ódio-animais em apuros! Graças a Billy vocês estarão sempre seguros! O que você acha, Nova? Está bem doce, né? Basta! Interpreendente! Agora vou colocar o toque final! Só para ter certeza que o mel ainda está pegajoso! Delicioso! É... Quer dizer... Pegajoso! Parece dolorido! Calma, Araúrso! Vou ligar para a Billy, a veterinária de ódio-animais! Perna dolorida! Mel por toda parte! Entendi! Já estou indo! Preciso encontrar a Nova! Um ódio-animal precisa de ajuda! Você pode ficar de olho nas coisas aqui! Rakim e Melinda vão chegar logo! A clínica está em boas patas! Você consegue, Rox! Sim, ódio-animal! Precisa de ajuda! Chamamos a Billy! A veterinária de ódio-animais! A veterinária de ódio-animais! Este ódio-animal precisa de mais espaço! Vamos de ódio-ambulância! Nós já conhecemos esse ódio-animal! Odoscópio! Metade urso, metade arara! É o nosso amigo Ararurso! Sou eu! Agora, quem quer um pouco de mel? Ninguém? Tudo bem! Sobra mais pra mim! Ui! Acho que já chega de mel por enquanto! Ele está com a perna bem inchada! Hum... Você machucou a perna! Mas nós vamos ajudá-lo a se recuperar! Por aqui! Vamos para a ódio-ambulância! Hum... Olá! Ah! Bem na hora! Preciso de ajuda! Qual desses petiscos de dinocão vocês acham que devo colocar? Ah! Não sei se todo mundo gosta tanto de petiscos de dinocão quanto você, Rox! Melinda tem razão, Rox! Que tal colocar um pouco de mirtilos? Hum... Você é um gênio! Hehe! Vamos lá! Daremos uma mãozinha! Pronto! Este creme aliviará a dor! Oh! Haha! Acho que temos que limpar um pouco desse mel primeiro! Detesto ver um melzinho sendo desperdiçado! Quer fazer as honras, Nova? Claro! Sou uma gata unicórnio! Pode demorar um pouco para cicatrizar! Então você precisa de algo para proteger sua perna! Que tal? Listo! Onde você consegue isso, Arara-Urso? Haha! Arara-Urso, você precisa imobilizar sua perna! Basta colocar sua perna nele assim e depois prendê-lo na frente e sua perna estará protegida! É confortável! E essas muletas o ajudaram a andar! Eba! O Natal está salvo! Por falar em Natal, vamos voltar para a clínica! Voltamos! Eu acho que ela vai gostar muito dessa surpresa! Olha só! Tudo bem aí? Feliz Natal! Uau! Está tão lindo! Fique de olho nos petiscos para cães! Ah! Está perfeito! Ah! Quase perfeito! Pronto! Feliz Natal, pessoal! Oh, Arara-Urso! Que foi? Ah! Nós salvamos todos os outros animais em apuros! Graças a Bini, vocês estarão sempre seguros! Acho que vou ficar resfriado! Segui a espetapulhar para saltar e pular! Ah não! Isso agora não! Está ficando frio de verdade! Quê? Seus pés são de verdade? Bem, isso não é saudástico! Ah! 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 Tchum! O que foi isso? Desculpa! Quando eu tenho crises de espirros, elas são muito fortes! Ah! 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 Tchum! Ah! Ah! Eu vou iluminar você com o meu odoscópio! Metade elefante, metade sapo! Ela é um sapofante! Eu amo o seu nariz! É maior do que o meu! Oh, tadinha! Você está resfriada mesmo! Vamos conosco para a clínica! Lá cuidaremos muito bem de você! Vou pegar a O de caixinha! Ou você pode entrar sozinha! Precisa de ajuda? Chamamos a Billy! A Veterinária de O de Animais! Agora vou verificar sua temperatura! Abra bem! Temperatura alta, nariz vermelho e espirro super altos! Tudo isso são sinais de... Germes! Legal! Germes são horríveis! Totalmente invisíveis! E conseguem se espalhar com facilidade! Espalhar? Como? Aqui! Espalhar! Exatamente assim! Certo! Temos que agir logo! Antes que essa pofante transforme a clínica em um germe gigante! Rox, Nova, vocês estão na equipe de limpeza! Peguem isso e borrifem nas superfízes! Vai eliminar todos vocês! É pra já! Vamos competir! Quem conseguir eliminar mais germes ganha! Ah! Ou quem terminar o spray primeiro! Ou esconde-esconde! Ah! Eu amo esconde-esconde! Agora esses espirros super potentes precisarão de um remédio bem forte! Ah! Ah! O que é isso? É um spray nasal! Ele entra pelo nariz! Pelo nariz? Pelo nariz dela? Seja corajosa essa pofante! Ah! Não sei se eu vou querer isso, Billy! Não se preocupe! É super seguro! Só relaxe e... É isso que você ia dizer, né? Ok! Se é isso que você quer! Pula! Não, sapofante! Volta aqui! Oh! Ok! Sei que é assustador fazer algo que você nunca fez antes! Mas... Não vai doer! Olha só! Não parece tão ruim! Tá bem! Vamos lá! 3... 2... 1... E... Prontinho! Não foi tão ruim, né? Nem um pouco! Fez um pouquinho de cócegas! E já terminamos a limpeza por aqui! Muito obrigada, Billy! Eu me sinto... Satástica de novo! Está tudo bem! E ninguém precisou colocar nada no nariz do Rox! Hehe! Ah! Aqui! Oh-oh! Vamos, Rox! Você consegue! Ah, não! 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 Nós salvamos todos os animais! Mas que eu posso! Eu sou Billy! Graças a Billy! Vocês estarão sempre sem... A VTN área de Horde Animais! Ah! Semente de girassol! O lanche favorito de Ramster! Ei! Volta aqui! Este arbusto espinhoso não vai me atrapalhar! Ai! Ui! Ai! Ah! 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 A clínica veterinária cuidamos de todos! Olá! Você voltou logo! Põe a sua pata aqui! Agora, espere aí! Essas são minhas novas boas-vindas especiais! O que achou? O paciente prefere glitter! Parece que temos um paciente novo! Sim, o ódio animal! Precisa de ajuda? Chamamos a Billy! A veterinária de ódio animal! Por aqui, por favor! Nós já conhecemos esse ódio animal! O descópio! Vamos! Metade rinoceronte, metade hamster! É o nosso amigo peludo hamster! E parece que se meteu em outro problema! Eu me falo frente, desafio! Eu me falo frente, desafio! Eu me falo... Ah! Faço danha! Que raiva! Entendi! Entendi! Bem, vamos ver como te ajudar! Deixa comigo! Eu sou uma gata unicórnio! Obrigada, Nova! Que rápido! Sim! É minha resolução de ano novo! Será ainda mais prestativa! Hum... E a minha resolução de ano novo é criar as boas-vindas perfeitas para os pacientes! Mesmo que tenham que tentar muito! Eu colocaria babar menos, mas tipo, é a sua resolução! O que é a sua solução? Resolução é quando tentamos fazer algo melhor que nunca no ano novo! Hum... Agora, vamos ver se conseguimos limpar as suas bochechas! Aham! Aí está! Pronto! Como se sente? Ah! Bem melhor! Valeu, Billy! Por nada! Mas vou logo avisando, Ramster! Esse lenço pode doer um pouco! E no passado... A dor te deixa muito zangado! Nossa! Muito bem, Ramster! Você nem ficou com raiva! Não! Decidi fazer minha própria resolução de ano novo! Não vou mais ficar zangado! Quem sabe assim eu não me machuque tanto! Ah! Isso é ótimo! Mas não seja duro consigo mesmo! Continue praticando até conseguir! Resoluções podem ser difíceis! Eu vou arrepentar com essa resolução! Ah! Tchim! Ah! Ups! Não, não! Tá tudo bem! Ah! Ah! Tchim! Ah! Tchim! 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 Ah! 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 O paciente prefere aquarelas! Ah! O paciente prefere rock'n'roll Eu desisto! Eu tentei não ficar zangado, mas continuo vindo parar aqui Ei, espera aí! Eu só testei quatro boas-vindas especiais essa semana e eu planejei muito mais Mas, Rox, isso quer dizer que... Exato! Bramster, você não está vindo tanto aqui Então, eu tô melhorando? Sim! Eba! Abraça em grupo! O paciente adora abraços! Nós salvamos todos os odd animais em apuros! Graças a Blili vocês estarão sempre seguros! Olha, se tem uma coisa que eu sei sobre espirros, é que eles só acontecem duas vezes Ah! Três espirros! O caso é sério! Acho que devo falar com a Blili! Quatro! Cinco! Seis! Ah, não! Ah, lar doce lar! Foram as melhores férias de todas! Viram o castelo de areia que eu fiz? Ah, eu trouxe ele na minha mala! Ah, não! Você não cansa por nada, né, Rox? Nem mesmo depois de uma longa viagem... Por que não descanso pouco, Bili? Ótima ideia, Nova! Ainda bem que só precisamos trabalhar a mãe! Falei cedo demais! Que bom que está aqui! Eu não paro de espirrar! Acho que tem algo muito errado! Ah, eu não paro de espirrar! É o nosso amigo Dragolinho! Não se preocupe, Dragolinho! Vamos ajudá-lo! O descanso terá que esperar! Agora, vou investigar melhor para ver qual é a causa desses espirros! Ah, esses são meus óculos de natação! É verdade, Nova! Isso foi apenas um teste! E você... Passou! Ok! Vamos ouvir seu coração! Os batimentos estão normais! Agora abra bem a boca para eu ver sua garganta! Diga a... Ah... 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 Atchim! 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 Derrubar as coisas não costuma ser meu trabalho? Ah, não! Tudo bem, Dragolinho! Estou bem! Atchim! Pensa, Billy! Pensa! O que causa espirros? Gripe! Você deve estar gripado! Com certeza! Ah... Tenho algum remédio para gripe aqui! Um spray nasal de ervas deve resolver! Fica paradinho! Que eu vou aplicar um pouco do spray no seu nariz! Logo você vai se sentir melhor! Melhorou! Billy! Acho que a situação piorou! Uau! Obrigada, Nova! Não sei o que há de errado comigo hoje! Não tem nada de errado com você! Isso é cansaço! Nova está certa! Você não deveria ser tão dura consigo mesma! Foi um dia super longo! Pode ser! Mas o que vamos fazer? Não posso simplesmente tirar um cochilo! O Dragolinho vai colocar fogo na clínica! Atchim! Hum... Eu sei algo que pode despertá-la! Pare! Você está fazendo cócegas em mim! Peraí! É isso! Olha! Sempre funciona! Dragolinho não está gripado nem nada! Tem algo no nariz dele que o está fazendo espirrar! Aham! Sim! Realmente tem algo preso no seu nariz! Não costumo guardar coisas no meu nariz! Certo! Preciso que você fique bem parado! E tente não espirrar! Ah! Consegui! Um talo de cenoura? Onde está a cenoura? É isso aí, Bin! Isso! Billy! Obrigada, Tim! Você precisa ter mais cuidado quando for comer cenouras! Eu terei! Obrigado! E desculpa por quase incendiar sua clínica! Oh! Tudo bem! Agora é hora de descansar um pouco! E é hora de fazer outro castelo de areia! Nós salvamos todos os shorts animais do cabos duros! Graças a Bin, vocês estarão sempre seguros! Você ouviu esse barulho, Rox? Só consegui tomar café duas vezes! Meu estômago ainda está vazio! Não foi sua barriga! Algo está fazendo o chão tremer! Que delícia! Olha! São minhas favoritas! Está vendo? Eu falei! Não é sua barriga! Não? Mas isso é... Oi! Nova! Na escuta! Acho que ouviu um ódio animal em apuros! Você consegue ver algo aí do céu? Tem algo acontecendo no penhasco! Encontro vocês lá! A caminho! Sim, ódio animal! Precisa de ajuda? Chamamos a Billy! A veterinária de ódio animal! Estranho! Certeza que ouviu um ódio animal em apuros! Eu também ouvi algo! Mas provavelmente foi a barriga do Rox de novo! Ele ama petiscos! Posso provar? É claro! É uma cabeça flutuante! Rox, o que é? Olá! Ah! Ah! Olá! Você está... Bem? Na verdade, não! Estou meio... Pior lado! Rápido, Nova! Segure o cipó antes que ele se rompa! Puxe! Metade canguru, metade girafa! Ela é uma cangurafa! Ai, meu pé! O que faremos agora, Billy? Bem, essa farpa vai ter que ser retirada! E precisamos fazer uns exames pra verificar se está tudo bem com a cabeça dela! Certo! Vamos voltar para a clínica! Lá cuidaremos de você! O scanner vai me ajudar a ver melhor a cabeça da cangurafa! Felizmente, sua cabeça está bem! Felizmente, sua cabeça está bem! Mas ainda tem uma coisa a fazer! Tirar essa farpa com a pinça! Fique firme! Fique firme! Você consegue! Fique firme! Seja corajosa! Três... Dois... Pronto! Eba! Uau! Eu nem senti nada, Billy! Ótimo! Agora prometa que você vai olhar por onde anda de agora em diante! Tem que ter cuidado com o pescoço tão longo! Pode deixar! Pode deixar! Vamos colocar gelo nesse galo! E um curativo! E... Talvez você precise de um desses! Nós salvamos todos os Jotimar mais um capuros! Graças a Bim, vocês estarão sempre seguros! Achou! Achou! Tudo ok aqui, Billy! Vou tomar um pouco de leite! Vamos preparar pra você! Ops! Espera aí, Billy! Parece que temos problemas por aqui! Obrigada! Ah, Billy! O que você sabe sobre cascos falantes? Ciuma de animal! Precisa de ajuda? Chamamos a Billy! A Veterinária de Horda de Animais! Vamos lá, Rox! Temos que libertar uma pata tartaruga! Entendeu, Rox? Uma pata tartaruga! Rox? Oh... Quem é um ovinho fofo? Nova, pode me ajudar enquanto o Rox cuida do ovinho? Eu poderia! Mas quem vai cuidar do Rox? Acho que vou sozinha! Ah, ahem... Ahem... Meu nome é Billy! Estou aqui para ajudar! Qual é seu nome? Pataruga! Prazer em conhecê-la! Ah, pataruga! Posso dar uma olhada dentro do seu casco? Obrigada! Odoscópio! Parece que você está presa mesmo! Tudo bem aí dentro? Estou bem! Apenas envergonhada e preocupada com o meu ovo! Não precisa se envergonhar! Essas coisas acontecem! E seu ovo está em ótimas patas! Quatro delas, na verdade! O ovo! Está chocando! Alarme falso! Mas é melhor te levar logo à clínica para te libertar antes que seu bebê saia do ovo! Ela está presa mesmo! Não é, Timmy? Timmy? O que você está fazendo aí? Tudo bem, pataruga! Vou tentar te tirar agora! Tente relaxar! Lado errado! Desculpa! Não consigo ouvi-la agora! Mas eu quase... Percebi agora! Não se preocupe! Vamos resolver isso! Esse lubrificante deve ajudar! Aperto! Ah! Tentando! Ah! Tentando! Uau! Isso é mais difícil do que imaginei! Me empresta essa pena? Pataruga, vou tentar algo um pouco... É... Diferente! E se eu fizer cócegas em você com essa pena? Bem-vinda de volta! Está jogando! Achou! Obrigada, pessoal! Se não fosse por vocês, eu teria perdido esse momento! Nós salvamos todos os outros animais e apuros! Graças a Bini, vocês estarão sempre seguros! O serviço de babá também está disponível! BABY ON COMPANY! Essa barraca de panquecas foi uma ideia genial! A cidade toda vai vir! Ups! Esqueci dos guardanapos! Não saia daí! Parece que hoje é meu dia de sorte! Peguei você! Por vez! Não com essas presas! Que barulho foi esse? Ei! Onde foram as minhas panquecas? Patas queimadas, língua queimada e várias panquecas devoradas! Entendido, Hakim! Estamos a caminho! Para longe, Nova! Para longe! Muito longe! Ah, meu brinquedo favorito! Depois a gente pega, pessoal! Tem um ódio animal que precisa da nossa ajuda! Eu voltarei para te buscar! Fim ódio animal! Chamamos a BABY ON COMPANY! Chamamos a BABY ON COMPANY! A BABY ON COMPANY! Olá, Hakim! Obrigado por vir tão depressa, Billy! É uma emergência ódio animal e uma emergência de panqueca também! Vou fazer uma breve análise! Odoscópio? Vamos! Metade guaxinim, metade crocodilo! Este ódio animal é o guaxinilo! O que aconteceu com você? Foi um acidente, eu juro! Eu estava caminhando e uma ventania soprou as panquecas nas minhas mãos! E na minha boca! O que foi? Acontece o tempo todo! Bem, de um jeito ou de outro, você está com queimaduras! Nós vamos cuidar de você! Venha por aqui até a ódio ambulância! Eu vou ficar por aqui! Vou ter que refazer várias panquecas! Desculpa! A primeira coisa a fazer é esfriar essas queimaduras! Vamos precisar de uma bacia com água e cubos de gelo! Deixa comigo! Essa é uma gata unicórnio! Água! Isso é tão bom! Acho que não entendi! Eu disse! É super difícil manter a boca de crocodilo aberta! Ele deve estar se cansando! Rox! Você vai ter que ajudá-lo! Deixa isso com o tinucão! Você não vai me morder, né? Eu nem sou saboroso! Não se preocupe, Rox! Eu acho que ele está mais para mordedor de panquecas! Tudo bem! Acho que já é o bastante! Hora de se secar! Ainda dói! Ainda dói! Ainda dói! Eu sei! Eu sei! Mas é para isso que serve! A brilhante pomada para queimaduras da Billy! E por último... Você vai precisar de curativos! Isso! Você estará de volta ao normal em poucos dias! As panquecas voltaram ao cardápio, pessoal! Coloquei estas para esfriar um pouco! Uhul! Você é o melhor, Rakim! E... Desculpe por roubar as outras panquecas! Valeu! Espera! Eu não posso usar as minhas patas! Como vou comer? Esse é o pior dia da minha vida! Eu sei como é! Meu brinquedo favorito está... Boiando no lago agora! Nunca mais vou conseguir brincar com ele! Acho que tive uma ideia que pode resolver o problema de vocês dois! Grande ideia, Rakim! Delicioso! Nós salvamos todos os ódio animais em aburos! Graças a mim, vocês estarão sempre seguros! Olá, Belizuras! Incrível! E toda minha! Um banquete de ação de graças para um! Hehehe! Ai! 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 Obrigada por dirigir, Billy! Se a cenoura que você cultivou for tão grande quanto você diz, precisará de ajuda para carregá-la! Ah, sim! Vai alimentar todos os inodos pulos! Está bem ali! Ah, não! Minha cenoura! Ela sumiu! Não se preocupe, Avery! Minha equipe é especialista em achar coisas na floresta! Podemos ajudar! Deixe-me... Billy! Está aí! Encontramos um ódio animal em aburos! Está vendo só? Qual é o problema, Nova? Ah... Esse tio! Estou a caminho! E não se preocupe! Vamos encontrar sua cenoura a tempo para a festa! Pimó de animal! Precisa de ajuda? Chamamos a Billy! A veterinária de Orde Animais! Estou bem! De verdade! É só eu não me... mexer! Ai! Muito! Ai! Rápido! Ai! Ai! Não parece que você está bem! Posso dar uma olhada? Bem! Pode sim! Nós já conhecemos essa bolinha de fogo! Odoscópio! Metade coelhinho, metade dragão! É o nosso amigo... Dragolinho! Pelo jeito que você está curvado, eu diria que você machucou as costas, dragolinho! Já disse! Estou... Ai! Bem! Sim! Estou vendo! Lesões nas costas podem ser muito dolorosas! É importante cuidar bem delas! Começando por colocar gelo para diminuir o inchaço e a dor! Esta bolsa de gelo deve resolver! Ah! Já está aliviando um pouco! Ótimo! Agora vamos levá-lo em segurança à clínica em uma odd caixinha! Cuidado, pessoal! A coluna é uma parte muito importante do corpo e a sua é um pouco... Ah... Como posso dizer? Fora do lugar? Isso mesmo, Nova! Mas um pouquinho de massagem e cuidado vai resolver tudo! Vamos lá! Aham! Agora aqui e... Tudo ok aí? Dragolinho! Você tem planos para a ação de graças? O de sempre! Ser grato, compartilhar e definitivamente não roubar cenouras gigantes! Bom saber! Até porque isso não teria nada a ver com ser grato, né? Agora vamos colocar uma pomadinha analgésica aqui! Ok, Dragolinho! Sente-se para ver se você ainda está com dor! Estou... Melhor! Uau! Estou tão grato! Certo! Vamos imobilizar suas costas por segurança! Até que você esteja 100%! E lembre-se, nada de pegar peso! Obrigado, Billy! Que alívio! Ótimo! Descanse! Enquanto ajudamos Avery a encontrar sua cenoura gigante para o banquete de ação de graças! Uma cenoura gigante, né? Sim! Grande o suficiente para todo mundo comer um pedacinho! Mas ela sumiu ontem à noite! Oh, Dragolinho! O que houve? Está sentindo dor de novo? Fui eu! Eu a roubei e a levei para minha casa! Para que eu pudesse comê-la sozinho! E foi assim que machuquei as costas! Oh, entendi! É tarde demais para dividir com todos! Acho que temos tempo suficiente! Desculpe por não poder ajudar a carregar a cenoura! Nada de pegar peso! Nós salvamos todos os outros animais e capuros! Graças à Bini, vocês estarão sempre seguros! A veterinária é a melhor das animais! Três... Dois! Hora do show! Se estão esperando pelos fogos... Estão sem sorte! Barulhantos demais para o meu parque! Então, estão proibidos! Melinda, se você proibiu os fogos... O que é aquilo? Uau! Fogos! Uhul! Não! Não, 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 não! Não! Ah, não, não! Vamos! Aquele ódio animal vai precisar da nossa ajuda! Ainda mais se a Melinda encontrá-lo primeiro! Pimó de animal! Precisa de ajuda? Chamamos a Bini! A veterinária é a melhor de animais! Que bagunça! Quem é o responsável por isso? Talvez possamos ajudar a limpar! Sério? Vocês fariam isso? É! Deixa com o Dino, cão! Eu lido com isso! Eu sou uma onigata! Billy, olha! Tem que tirar aqui! Vamos nos dividir para... sermos mais rápidos! Rox, ajuda a Melinda a limpar... por ali! Nova e eu começamos pela parede de pedra... por nenhum motivo! Será que ele está dizendo algo? Acho que precisamos chegar mais perto... para ouvir esse pequeno ódio animal! Me salta! Estou avisando! Vou te derrubar! Ei, ei! Não precisa disso, rapazinho! Estamos aqui para ajudar! Mas primeiro... Odoscópio! Vamos! Metade rinoceronte, metade hamster! Ele é um hamster! Agora vamos ver como tirá-lo dessa bagunça! Vou tentar puxá-lo devagar! Me avise se dói! Um pouco para a esquerda... Hum... Um pouco para a direita... Agora... Ai, 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 ai! O que foi isso? Nada! Eu só... É... Levei uma topada... Hum... Onde eu estava? Ah, claro! Um pouquinho para a esquerda... Estou vendo que o chifre é super sensível! Se ao menos tivesse um jeito de soltar esse gesso... Talvez eu possa ajudar utilizando o meu chifre! Bem pensado, Nova! Te peguei! Essa parede tem muita sorte! Eu estava prestes a derrubá-la! Certo! Acho melhor levar você à clínica para dar uma olhada nesse chifre! Vou pegar uma O de caixinha! Melhor colocar uma tala em você! Aham! Esta tala vai manter seu chifre machucado no lugar! Aí está! Como se sente? Eu vou derrubar isso! Aqui está! Oi, Melinda! Nós estávamos indo... Pegar produtos de limpeza na clínica! Ok! Mais rápido! Ainda temos muito a fazer! Não admira que você esteja com vontade de atacar, Remister! Você quebrou o chifre! Vai precisar imobilizar! Imobilizar? Isso vai doer! Sem chance! Por que não tenta focar em outra coisa enquanto trabalhamos? Ah! E que tal nos contar como você foi parar naquele foguete? Bem, eu estava caminhando pela O de Floresta Quando me deparei com um caixote de madeira na estrada Estava prestes a derrubá-la Quando vi as aparas de madeira perfeitas para minha toca Eu tentei puxá-la, mas ela não se mexeu O que me deu vontade de ir Derrubá-la? Eu tentei de tudo! Por fim! Não tive a opção de não ser! Exato! Ei, isso está muito bom! Obrigado! Nós salvamos todos os outros animais e apuros! Graças a Billy, vocês estarão sempre seguros! Obrigado por me ajudar a decorar, Billy! Eu estava tão ocupado preparando biscoitos de Halo... Win! Hum, que estranho! Quando eu falo biscoitos, Rox é o primeiro a chegar para fazer a primeira prova! É que ele está ansioso para a hora dos doces ou travessuras! Ele planeja isso há semanas! E de acordo com o plano, e minha barriga, é hora de ir! Ah, feliz Halloween, ok! Tchau! Billy, você planeja ir nessa velocidade o caminho de volta todo? Só estão perguntando, porque de acordo com o plano, temos que... Inspeção da ponte! Desculpem, vão ter que esperar! Vai logo, vai logo! Isso! Não! Calma, Rox! Vou resolver isso! Oi, Melinda! Posso falar com você? Então, é que é Halloween! Deixe-me adivinhar! Estão com pressa para celebrar? Bom, é... Isso mesmo! Receio que terei que... Perguntar se posso celebrar com vocês parece muito divertido! Claro! E não se preocupe! Eu tenho centenas de fantasias que você pode provar! Eu gosto de considerar todas as opções antes de decidir! Uma... Uma... Não! Você sabe que não está de relógio, né, Rox? Tcharam! Melinda! Você... É... Está... Exatamente igual a uma hora atrás! Ah! Igual? Igual! Claramente, meu chapéu está torto! E minhas meias não estão lá em cima! Estou aterrorizante! Certo! Vamos pegar a estrada! Qual é o problema? Eu comi doces demais! E agora minha barriga está doendo! Não! Essa dor de barriga deveria ser minha! Sim! Sim! Hora de animal! Precisa de ajuda? Chamamos a Billy! A veterinária de Hora de Animais! Odoscópio! Metade porco, metade poodle! É a nossa amiga porpoodle! Estou me sentindo mais metade doces e metade travessuras! Não se preocupe! Tome um pouco desse remédio e você ficará melhor! Minha barriga ainda está doendo! Receio que vai demorar um pouco para passar! Eu sei uma coisa ou outra sobre dores de barriga! Confie em mim! Não se preocupe! Billy está cuidando de você! Eu vou ficar aqui até você se sentir melhor! Vai mesmo? Pode apostar! Obrigada! Estou muito melhor agora! Isso! A Billy é fera no assunto cuidar de ódio de animais! Rox, ainda dá tempo para um pouco de doces ou travessuras! Ninguém me segura! Ah não! Falei cedo demais! Falei cedo demais! Tchau! Tchau, bom! Tchau, bom! Sinto muito que você tenha perdido Halloween, Rox. Sei que era importante para você. Ah, tudo bem. Próximo ano tem mais. Você já começou a planejar, não começou? Claro! No próximo ano, a dor de barriga será minha! Nós salvamos todos os odds animais e caturos! Graças a Bini, vocês estarão sempre seguros! Ah, bomba abelha! Por que a natureza é tão assustadora? Tudo bem, Avery. Foi só um arranhãozinho. Coloque um pouco dessa pomada. Ah, já está bem melhor. E ela é feita da planta aloe vera. Viu? A natureza não é tão ruim. Uma planta, entendi. Pode confiar. A única coisa que você verá aqui são odds animais e eles são super amigáveis. Pra mim, eles são aliens fingindo que são odds animais esperando pra dominar o mundo! Mimimimi! Alien! Tudo bem, Avery. Não é um alien. Nós nos conhecemos. Andas, copia! Metade elefante e metade sapo é a nossa amiga sapovante! Uma sapatástica muito aconselha! Oh, coitadinha! Como você ficou assim? Bom, eu estava fazendo minha caminhada fantástica. E vi uma flor no topo das árvores que parecia deliciosa. Assaltei a mais alta que minhas perninhas de sapo conseguiram mais. Esqueci o quão pesada sou, sendo metade elefante mesmo. Ah! Então, eu caí em algumas ortigas e agora eu estou toda me gostando! Parece que essas ortigas te deram uma reação alérgica. Acho melhor te levarmos à clínica. Concordo. Lugar fechado, boa ideia. Sua odd caixinha está esperando. Obrigada. Será que vou caber? Que um horde animal! Precisa de ajuda? Chamamos a Billy! A veterinária de Horde Animais! Pronto! Vamos examiná-la rapidamente. Já como essas criaturinhas não são nada assustadoras. Rox, pode verificar a temperatura delas? Pode deixar com o dinocão! A temperatura parece normal! Foi só um espirro. Nada tão preocupante. Nova, que tal dar uma olhada mais de perto nas manchinhas usando a lua? Deixa comigo! Sou uma gata unicórnio! Confie em mim! Olhando de perto, você verá que não são tão ruins! Ok! Até eu achei isso um pouco assustador! Tudo bem, Avery? Avery? Temos total certeza de que ela não é um alien! Isso parece uma reação alérgica. Acho que você também precisa do meu creme especial de aloe vera. Ele é feito com essas plantas. Ah, não! Nada de plantas, por favor! Não depois do que aquelas artigas fizeram! Não confio nelas! Ah... Olá? Sem visitantes, por favor! A Billy tem razão, sabia? Algumas plantas podem nos ajudar. Elas me ajudaram! Sério? Sim! Eu estava com um arranhão enorme no braço. A Billy passou a pomada e eu fiquei melhor! Ok! Mas se vencer outra cabeça em mim, a culpa será toda sua! É com você, Avery! Pronto! Não foi tão ruim, né? Uau! Funciona de verdade! Não sou mais um alien! Muito obrigada, Avery! Me sinto saudástica de novo! Uau! Eu acabei de ajudar um o de animal! Ajudou mesmo, Avery! Você foi muito corajosa! Acho que... Não tenho mais medo de o de animais! Pode sair, meu amigo o de animal! Não tenho medo de você! Ah... Uma ajudinha! Nós salvamos todos os animais e acusos! Graças a Billy, vocês estarão sempre seguros!